Da Itália, Amé! 1, Danilo da Itália 3, Claudinho do Brasil 4, Cacarça da Itália 5, Juninho do Brasil 7, Pasquale da Itália 8, Juanjo A da França 10, Meier da Suíça 12, Cotillo de El Salvador 13, Stankovic da Suíça Técnico, Tupinan, Fábio Polica E agora chegou o momento do cumprimento dos aprendas Do Fair Play E na sequência teremos todas as emoções de Barcelona Aqui no primeiro campeonato de futebol de Big Soccer 2019 O Brasil, o Brasil, o Brasil E na Oficina E no último campeonato Fábio, o Flamengo, o Flamengo Amém O Flamengo O Flamengo Obrigado. 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 Gol do parceiro. Greg. É que é a camisa onde? E agora o patato da sua hora, um milão zero. Deixando a ferramenta da sua hora, um milão zero. Deixando a ferramenta da sua hora, um milão zero. Deixando a ferramenta da sua hora, um milão zero. Com�a no Varyspooza na sua hora, um milão zero. Quero que você dá para meus filhos. Quero que você viva comINA! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?